O episódio de hoje eu estou em AAAAAAI A barata A barata na minha buceta A barata na minha buceta É, minha mãe A barata ta na buceta Que é uma loucura Tem que tirar Os gatos levando o susto aqui. E a história que eu vou contar pra você... Será que o Diárias do Gui vai vir na minha casa? O Aellen, meu grau. A Ellen, porque a Ellen é minha fã. Ela me acompanha, ela sabe dos meus problemas. Quero a Ellen aqui pra me ajudar. Vocês hoje é de uma senhora de 65 anos que vive numa situação precária. Isso, gente, sim. A Rabe de chegar aqui, tem que ter a cura foi a filha que já não aguentava mais toda essa situação e não sabia pra quem pedir ajuda. Eita. Ela já vive nessa situação há bastante anos e a filha já tentou de todas as formas ajudar a mãe, só que nunca conseguia. Procurou ajuda de todo mundo, mas nunca era ajudada. Hoje eu vim aqui com a minha equipe pra gente conhecer essa história e mudar toda essa realidade. E eu vou mostrar pra vocês em detalhe toda essa situação que é muito triste e chocante. Ela mora nesse conjunto habitacional com vários vizinhos de porta. Os mesmo que não conhecem essa realidade e que acabam sofrendo com essa situação que ela vive. Tô subindo pra mostrar pra vocês. Ela mora no segundo andar. Tem que subir de escada. Não tem elevador. E essa doença, síndrome de acumulação compulsiva, ela é por detrás da escostina. Os vizinhos aqui que moram do lado, eles têm suas vidas, mas eles não imaginam que tem uma pessoa vivendo nessas condições do lado deles. E atrás dessa porta, ninguém imagina o que acontece aqui. Lar, doce lar. É, meu amor. Ver toda essa decoraçãozinha aqui, e falar, nossa, aqui deve ser um lar bem doce, né? É, meu amor. Tão doce que os animais adoram. As formigas... E quem vive nessa situação é a Dona Alba. Ela tá aqui me esperando pra eu contar uma história pra vocês. Ixi, já abre aqui. Dona Alba, tudo bem? Obrigado por me receber. A porta nem abre, 100%. Tô bem, graças a Deus. Tô bem? Um pouquinho de dor aqui no braço, mas vai passando, hein? Dona Alba, queria que a senhora contasse a sua história pra mim e se ela me apresentasse a sua casa. Se estivesse bem, não tava nessa situação, né? Eu já começo... Quando a pessoa pergunta, você tá bem? Eu já começo a reclamar da vida. Ai, não tô bem não, sabe? Tô triste hoje, depressiva, pensando aí que eu tô sozinha assim, homem. Não é quando a pessoa começa a ser aquela pessoa. Nunca me pergunte se eu tô bem, meu amor. Porque eu vou responder. Ai, você tá bem? Não. Ai, tô triste, tô com depressão, tô com ansiedade, pensando no problema, nas minhas coisas que eu tenho que fazer. no namorado, eu queria um namorado, queria mais dinheiro, queria fazer mais plástico, não sei o que. A conversa que ela... Por que que eu fui perguntar pra essa lixo? É, filha. Por que que eu fui perguntar? Ah, tá bom, minha filha. Não quero saber, não. Tem que fazer assim. Não pergunta se eu tô bem, não. Eu, hein? Vou entrar aqui com a senhora. Como vocês já podem perceber... Que tá bem? A dificuldade começa na abertura da porta. A porta não abre, ó. Toda. Então, pra entrar... A pessoa já sai embora. Porque tem muita coisa nesse apartamento. Vocês viram a dificuldade de entrar aqui? É muita coisa, não tem como se locomover. Dona Alba, há quantos anos que a Sarah vive nessa situação? Bom, eu nem sei lhe dizer quanto tempo tem. Só sei dizer que... Eu comecei a juntar... Nada feio. Juntando, juntando, eu trabalho com reciclagem. Juntando, juntando, não chegou a um ponto... Eu tenho vergonha da situação que eu vivo, mas não tenho coragem de abrir minha porta pra ninguém. Eu sei que é difícil, mas toda vez que toca no assunto, eu fico assim. E eu melhorei um pouco depois que eu comecei a passar na psicóloga. E ela me deu uma... Inclusive, a acumulação. Muito dessa minha questão antissocial, eu acho que se deve muito à acumulação. Porque às vezes, minha casa tá bagunçada, né? Aí eu não quero receber ninguém. um evento de desculpa, não sei o quê, né? Eu sou meio assim também. Apoio, entendeu? Porque se não fosse isso, eu nem sei onde é que eu tava hoje. A senhora sabe exatamente quando começou tudo isso, porque teve um início, mas quando é que a senhora percebeu que... Pior que travou aqui também. Eita, começou a travação. Ih, gente. E isso já não era mais normal? Faz um bom tempo, porque, tipo assim, eu, tipo assim, eu, tipo assim, como que eu sei que eu tô errada, mas também, tipo, eu não aceito. Aí eu não deixava ninguém estar na minha casa. E cada dia passava, um critica, outro critica, outro critica, e é aquele jeito. Mas, tipo assim, eu não tinha coragem de me abrir. Às vezes, já chegou, minhas amigas vindo, me ajudou, tentou, assim, amenizar um pouco, mas não conseguia. Mas aí voltou. Depois que eu passei da psicóloga, aí eu me senti mais segura, que nem agora. Apareceu a sua oportunidade. Tem que voltar pra psicóloga. E você vinha até a mim. E eu aceitei. Quer dizer, no começo eu falei pra você que eu não queria mostrar meu rosto. Mas por que não? Se é por bem da nação, se a partir de agora já vou procurar uma roupa, vou achar. Por bem da nação. Vou procurar um sapato, vou achar. Não tem sentido, entendeu? Mas agora eu tenho certeza que vai melhorar. E a sua história acaba servindo como inspiração. É que a pessoa fica com vergonha, né? Dela mesma. A pessoa sente vergonha dessa situação. Exemplo. Ó, João M. Gabaldi. Aqui não trava nunca. Por onde você assista e qual a sua operadora? Pra outras pessoas, entendeu? Não é só a senhora que vive nessas condições. Quem tá assistindo a gente agora, pode ter um parente, pode ter um vizinho vivendo na mesma situação. E a senhora tá aqui, sendo forte, contando a sua história. E vai inspirar outras pessoas a também pedirem nossa ajuda. Donalba, eu queria saber se hoje a senhora tem conhecimento que isso aqui é uma doença. A senhora tem o conhecimento que ela realmente tá doente, que precisava de ajuda? Sim, realmente. Aí, às vezes, quando eu ia assistir televisão, que eu via passando uma coisa desse, assim, tinha vezes que eu até tirava até do canal, você acredita? Com vergonha. Tipo assim, aquilo ali é comigo. Mas eu não aceitava, assim, entendeu? Ó, já tá com a chisofrenia. E sabendo que eu tava errada, não tem como a pessoa viver desse jeito. Não tem. E como é que, a senhora, qual é o seu sentimento, assim, como é que a senhora se sente vivendo nessa situação, assim? Tem muita coisa boa que dá pra aproveitar, olha, daí já realmente é coisa de acumuladora mesmo. Ela já tá querendo dizer que as coisas que tem ali é coisa boa. Tem que deixar. Ah, eu quero ver se vão conseguir limpar. Depois eu não sei nem onde tá, nem posso vestir, nem posso usar, porque eu não encontro. E fica mais difícil ainda. Tem sido difícil pra mim, entendeu? Às vezes eu quero entrar aqui, a minha filha, mãe, eu não vou entrar na sua casa, porque eu vou me machucar. E eu tenho que aceitar isso. Eu simplesmente me entreguei, entendeu? Eu me entreguei, mesmo sabendo que tava errada. O que que isso aqui, ó, representa pra senhora? Porque são vários objetos acumulados, um em cima do outro, mas o que que isso representa? Eu não sei o que fazer pra não travar, não. Eu quero me livrar disso aí, mais do que nunca. Já chegaram pra mim e falaram, mas depois você não vai fazer a mesma coisa. Eu disse não, sabe por quê? Porque o que me resta, o que me resta de vida é tão pouco, entendeu? Então eu não quero mais viver essa vida. Mas acaba fazendo de novo, sim. E depois que eu conseguir me livrar disso aqui, eu vou fazer mais o quê? Entendeu? A gente não consegue andar aqui. Como é que a senhora, durante anos, está vivendo nessas condições? Como é que a senhora consegue, todos os dias, fazer esse trajeto, de ir pro seu quarto, de dormir, de passar? Quantas vezes a senhora já não se machucou aqui? Várias vezes. Várias vezes. E outra coisa, assim, meu medo era assim, como eu tenho um problema de pressão, e isso aqui, eu falei, meu Deus, e se por acaso eu passo mal, caio, como que as pessoas vão conseguir me tirar daqui? Eu já cheguei a pensar nisso. Então, agora eu quero lhe perguntar uma coisa. A senhora viveu assim, pode ser até que pensava que nunca ia conseguir sair dessa situação. Mas hoje, sabendo que tudo isso vai mudar, como é que a senhora se sente? Eu tô até mais leve. Esse dia que você veio aqui, até eu fiz um monte de coisa, eu tirei bastante coisa, entendeu? Sabendo, sei lá, tipo, me deu ano, me deu vida. Nem aconteceu ainda, mas já deu uma diferença na coisa. Deu, sim. E a senhora tá preparada pra receber essa ajuda? Eu tô. Agora vai ser uma nova história, vai recomeçar a sua vida. Porque tudo que a senhora viveu, passou, a senhora vai deixar aqui, a senhora vai sair, a senhora voltar, vai ser totalmente diferente. Agora eu quero conhecer a sua rotina. Como é que é a sua rotina na casa, assim? Eu percebi que a sua pia não tem mais como fazer nada. Tipo, tem nem como a senhora lá... É, meu amor, olha aí, as pias dela... já totalmente inutilizadas. Só as tapas... lavar uma louça, nada disso. Tipo assim, eu vou tirar assim um pouco, vou lavando assim, entendeu? E entrando, amenizar a bagunça. Porque aqui é 24 horas. Só que não tenho criança, não tenho criança, não tenho ninguém. Graças a Deus, dá pra fazer alguma coisa, né? Então a senhora consegue ainda lavar uma louça? Lava. Donaldo, eu percebi aqui que o seu fogão brilha. Ele brilha, literalmente. Ele... Dá pra vocês perceberem o brilho desse fogão. Dá pra se ver. A senhora consegue fazer seu cafezinho, não dá de manhã. Ah, eu faço toda de manhã. É que é tipo assim, dia sim, dia não. Entendeu? Eu tô certo. É, aí lava e coloca aqui, né? Suja novamente. Sempre fazendo café. Sempre fazendo meu cafezinho. Tá aqui, ó. Sempre meu cafezinho. E a panelinha brilhando. É sagrada. É até tirar essa situação daqui, mas assim, não adianta muito, né? Porque se ela lava, não tem onde colocar. Não tem onde colocar. Aí fica difícil. Entendeu? A dona Alba, ela vive nessa situação e quando ela precisa de qualquer serviço, seja de encanador, ou seja de eletricista ou qualquer outro serviço, ela prefere passar pelo problema, ficar nessa situação do que chamar alguém pra ajudar com esse serviço. Porque ela tem medo das pessoas virem aqui e julgar ela e mostrar isso pro mundo de uma forma negativa. É, e você tá mostrando, né? Mas tá mostrando pra ajudar, né? De uma outra forma, de uma forma positiva. É, né? De uma forma que é a forma que é, né? Não é positiva nem negativa, né? É um problema que a pessoa tem, né? Esse Gui fez um lift, né? Fez? Eu tô aqui pra mostrar pra você. Você consegue perceber já os tratamentos estéticos que ele fez. Ah, amor, mas... Né? Pessoal, o LGBT se cuida, né? Sempre fazendo os procedimentos. Eu quero fazer um lift facial. Mas o lift é uma cirurgia. Eu quero fazer, né? Acho que eu vou esperar cair um pouco mais o rosto pra fazer essa cirurgia. Cirurgia, não vou ficar fazendo cirurgia assim à torta e à direita, não. Tem que aguardar um pouco pra... Espero cair mais um pouquinho. Depois levanta. Cair no rosto. Não. Não interviste. Não interviste. Entendeu? Porque, tipo assim, pra mim é difícil. É uma coisa que eu não quero e também, tipo assim, eu tenho dificuldade de me expressar da pessoa entender. Porque aqui no prédio pra todo mundo, muita gente, eu sou lixeira, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, peço a Deus. Eu não... Eu não acho que eu seja aí. Dói esses comentários? Dói. Dói, dói, dói. Que nem a Cílica falou. Ai, é dez anos que a gente tá esperando se livrar do problema. Mas eu não sabia que eu incomodava tanto. E pra mim é difícil. Difícil pra gente. Ah, mano, né? O fedor, o rato. Eu não quero, entendeu? Eu vivo assim, não é porque eu quero. Jamais. Apesar de que ninguém ia se sentir bem uma vida dessa, você tem tudo e não tem nada. Você não pode aproveitar nada. Você não pode fazer nada. Entendeu? E eu não... Mas eu não era assim. Eu queria que a senhora me mostrasse como é que a senhora dorme, como é que a senhora faz pra parte do seu quarto. A senhora pode ir lá comigo? Oh, sim. Uma rapidinho. Como vocês puderam perceber, a sala tem muita coisa. Eu conheci também aqui a parte da cozinha com a dona Alba. Tem dois quartos. Tem um quarto que ela consegue dormir ainda, mas tem esse aqui. Que não dá nem pra entrar. Olha o galão. Olha o galão de água. A gente não sabe, nem imagina e não sabe o que espera a gente lá também. Mas o que a dona Alba dorme é esse aqui, ó. Não dá pra entrar nesse quarto. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, é bem dificultoso andar aqui, então... O câmera aqui tá tendo dificuldade pra vir comigo gravando, mas a gente vai se ajustando. Olha só. E aí aqui a parede, né? A parede bem cardida, que vai colocando a mão suja, sem limpar. Às vezes esfrega até no cu e passa aqui, né? E ele tá encostando já a mão que ela esfregou no cu, né? Possivelmente, né? Pode ter esfregado, porque a gente sempre dá uma esfregada. e aí acaba encostando nos lugares, né? E passando cloriformes. Tinha que ter usado luva, né, Gui? É nesse quarto aqui que a dona Alba dorme. Só tem um espacinho na cama pra ela, pra ela dormir. E aqui que a senhora dorme. É, eu sempre dou uma esfregada, né? E encosto, assim, nos lugares, né? Ai, gente. É que a gente acaba esfregando, né? De vez em quando. Ó, tem esse espacinho aqui e ao redor... Ó, a raçãozinha. Todas essas coisas. Percebi até que tem ração dos seus gatinhos, né? Meus filhos que sobram que está comendo. Dona Alba, você não tem medo de uma barata... Filho dela? ...morder alguma coisa, algum bicho? É ruim, hein? Tem nada, menina. É barata dela. É amiga dela, já. Acostumei que essa vida de artista nem parece. Eu toda. Essa vida de artista... É, gente. A gente que é artista, a gente já se acostuma com a barata, com o rato, com tudo. Chego na minha casa, barata, eu faço é rir. Porque a vida de artista é assim. Né, Xana? Essa vida de artista é só arte. Né, Xana? É só rato, barata, gato. A senhora me mostrou aqui que tem, ó, os venenos de barata. É, é. Que a senhora coloca aqui do lado da cama. E esse é o único espaço que a senhora tem pra se deitar aqui, ficar aqui, assistir uma televisão. Graças a Deus. A senhora não vai viver mais nessa situação. Isso acabou, passou o sofrimento. Nem parece, né? Mas hoje é o início de uma nova história. Agora a gente vai sair, que agora a gente vai começar o trabalho. e a senhora vai depois aparecer com a casa toda limpinha. Então vamos lá que a gente tem que meter a mão na massa. É, porque senão vai ter. É, é verdade. Vamos lá. Essa aqui é a Alana, filha da dona Alva. Foi ela quem pediu me ajuda e tá salvando a vida da mãe dela agora. Alana, quanto tempo que você lutou, quantos anos que você lutou pra conseguir ajudar tua mãe a sair dessa situação? Desde que eu tinha 5 anos de idade, que é assim que eu me lembre, né? Eu já cresci assim nessa situação. Então, já cresceu nessa situação e não tinha nem o que fazer uma criança também. E sempre foi você e sua mãe? Sim, sempre minha mãe. Minha mãe foi mãe e pai. Quando tu caiu no entendimento que a tua mãe precisava de ajuda, assim, o que que passou pela tua cabeça? Ah, muita coisa, né? Porque, tipo, eu já tento ajudar de várias formas. Eu tirava as coisas, ela colocava. E aí foi que eu fui entendendo que isso era uma doença. E aí eu fui acabando perdendo o controle da situação. E aí foi que ela foi enchendo e enchendo. Porque muita gente que vê de fora imagina que os filhos assim, por que que não ajudam os pais? Por que que não tirei? A gente, eu sei. É que a própria mãe não deixa, né? Mas é, o interessante é que o filho, a filha, né? Os filhos, eles acabam não virando acumuladores também, que nem a mãe, né? Que às vezes acontece. Da mãe passar acumulação pra filha, pro filho, e aí fica nesse, nesse ciclo da acumulação em família. A família do acúmulo. às vezes pode acontecer. Chana. E isso não é fácil pra vocês filhos ajudar e muito difícil ajudar pessoas que acumulam coisas há muito tempo. E você durante anos tá vivendo essa situação lutando pra ajudar a sua mãe. Sim. E eu acho que assim, essas pessoas são pessoas muito teimosas porque você fala que é A e não é A. São B. e na cabeça da mãe ela sempre falou que não era lixo, que eram coisas que dava pra utilizar. Dava auxiliar. E todo mundo sabe. Ela mesma falou, né? Tem muita coisa boa. E você como filha, como é que se sente sabendo que a sua mãe vivia nessas pessoas? Ah, muito triste. Não é fácil. Assim você deixou a mãe nessa situação. Eu achava que a única a forma dela sair disso era morrendo. Porque eu já tinha perdido as esperanças. pra mim não tinha mais solução. E hoje a gente tá aqui pra ajudar. A sair a gente demorou um pouquinho, mas a gente tá aqui hoje. Quanto é o teu sentimento? Tu tá aliviada, tá feliz com tudo isso? Minha fecha não caiu ainda. Mas o meu sentimento é de muita gratidão por eu ter conseguido entrar em contato com você e você ter atendido o meu pedido. Agora a vida nova é somente recomeçar aquilo que vocês lutaram muito tempo pra conseguir, né? E agora você conseguiu. Sim. Depois de muitos anos você finalmente conseguiu. Uhum. E agora... Praticamente é a minha vida toda, né? Sua vida toda lutando pra ajudar a mãe. E depois disso, agora você vai conseguir ter paz até mesmo pra você seguir sua vida em frente. Sim, porque por mais que ela seja desse jeito, é a minha mãe. E eu não quero ver ela sofrer. E as pessoas só sabem jogar. Jogar pedra. Agora vai viver uma vida nova, uma nova história. Mais uma vez, muito obrigado por ter apoiado ou por ter acreditado no meu projeto, na minha equipe. A gente vai fazer o melhor com vocês. A gente, Wolf? Mona, que linda você é. Obrigada, a gente, Wolf. Quem é você? A gente de quê? Quer me namorar? Manda, faça a sua inscrição, viu? As inscrições estão abertas para ser meu pretendente. Cadê o donês e cadê o dinheiro para a gatinha poder se alimentar? Igor e Alex mandou sete reais. Velha, eu e meu namorado fazemos dez meses mês que vem de namoro. Eu sou sofá, mas toda vez que eu vou te assistir e ele fala, vai assistir essa conessa de novo, o nome dele é Igor. O que eu faço? Meu amor, você que é idiota vendo a namorando esse lixo. Cadê o donês e cadê o dinheiro para a gatinha poder se alimentar? hoje é aniversário hoje é aniversário de todes. Mandou sete reais e cinco centavos. Vanessa, são vários aniversários. Olha que bom. São elas, presenteca, balão close, be... Minha buceta lixo. Cadê o donês e cadê o dinheiro para a gatinha poder se alimentar? Pornita Pangari mandou sete reais. Manda um beijo para as tremeras trans são elas. Cadê o donês e cadê o dinheiro para a minha poder se alimentar? Escriro mandou sete reais. Velha, acreditamos que talvez vá até a sua casa o Celso Russomano pois não temos os vários benefícios há muito tempo. Ah, meu amor. Pode vir aqui. Pode vir ele. Pode vir Ben Mendes. Pode vir todo mundo. Eu, hein? Pode vir o Gui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Gui. Olha a mulher fuxiquenta dentro das coisas da mulher com o atestado dela. Eita, mulher. Para de fuxicar. Está gravando, mulher. Ela viu o lixo e está gravando. Estou colocando só acaba todo o lixo. Eita, ela querendo as coisas de volta, o lixo dela de volta. Opa! Não pretendo. Eita! Olha! Bíblia Sagrada. Lixo! Vamos lá, vamos ver lá Ah, olha o Juninho Ah, tadinho do Neném, tá com a fuguinha aqui Tadinho do Neném Tadinho do Neném Tadinho do Neném Tadinho do Neném Morando nesse lixaral A dona Alba tem a segunda parte A parte 2 Depois de 6 dias intensos de muito trabalho, finalmente chegamos ao fim de mais uma missão. Agora a gente vai entregar um lado digno pra mais uma família Ela tá bem ansiosa com a filha, agora vocês vão acompanhar essa entrega A dona Alba já tá aqui comigo, a Alana também E aí esse coração, tá muito ansiosa? Hum, você tá saindo pelo amor Olha, ela fez todo um visual Interessante Olha aí É o momento importante Será que quer ver como tá a sua casinha nova? O que que passa com toda a sua cabeça assim? E qual é o sentimento? Todas fizeram, né? Fizeram a chapinha Fizeram a alisamento, a progressiva Mas, eu só o que eu quero É paz, sustento Pra mim, tá bom Tá, tá pronta Já é o final, né? Já mostrou o final Quem tem que fazer as normas É o que você Já que soporta Gostei duas A da Chora tá bem emocionada E aqui Sejam bem-vindos Ao recomeço de vida de vocês E que aqui comece pra poder se alimentar Oh O Annes mandou 7 reais Lobona peituda Quando teremos The Seat novamente? Ixi Olha o desespero de nossos doentes Orfãos de jogabilidade Do The Seat De nossa bisavó Vanessa Wolf jogar Nada, filha Descei te dar problemas psicológicos Valeu História que vocês sejam muito felizes De verdade, o eixo Ah, queria ver arrumando, né? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? É, mas já tá Já mostrou o final Greluda de Blumenau mandou 7 reais Manda um beijo para as greludas de Blumenau Vó Saudade de te ver e sentir o cheiro do seu cangote Os peitãos de silicone recente Não vai se fuder, você nunca me viu E nem vai me ver Não vai se fuder lixo Vai tomar no seu cu seu lixo Vai pra casa do caralho É, ué Ó Móveis novos TV nova que já passa o Diárias do Gui Só passa o Diárias do Gui nessa TV Olha Quarto novo com produtos de cuidados pessoais Mas... Olha, é mentira Faz quanto tempo que a senhora não veio esse lugar assim? Eita, agora vamos ver se mantém, né? Eu nem sei se chegou assim Nunca imaginou essa casa assim? Faca Faca É importante Baratas É importante também Ela pintou o cabelo Fez toda a transformação Vocês estão felizes que isso aconteceu na vida de vocês Finalmente passou aquele perigo Agora é só aproveitar a casinha nova Viver a sua vida em paz Como a senhora merece ter dignidade pra viver Mas como é que é a senhora? Meu namorado hoje Que era tóxico, controlador e narcisista É isso aí, tem que terminar mesmo Ela tava nesse lugar sim, mas Há seis dias atrás ela tava naquele lugar Cheio de coisas, se machucando Caía, não conseguia andar Não conseguia fazer nada Não conseguia encontrar as suas coisas também Difícil, né? Nem dá pra acreditar Parabéns! A sua felicidade é a minha Só a senhora tá feliz Eu fico muito, muito feliz por ter concluído mais uma missão E de ver a senhora ver bem agora Isso é um pequeno... É um pequeno gesto de bondade Não é a única coisa, mas pra senhora recomeçar Mais um pouco, pode ser filha Deus é muito imune, sem Deus é nada É difícil Vocês merecem tudo isso Obrigado, viu? Como é que voltar nesse lugar assim, Alana? Há seis dias atrás você tava aqui Parece outro lugar Não pareceu esse meu caso Faz muitos anos Na verdade eu acho que tu não tem nem lembranças de como é que era esse lugar Quando você veio pra cá, né? Que era criança, né? Não tá ligado Pra gente foi rápido Vai ser um processo devagar ainda Fazer ela entender tudo isso O que que tá acontecendo Que ela não precisava de tudo aquilo Nós greludas da Amazônia Estamos esperando você vir provada A nossa Ciba de Estrón Aproveite sua casa Vou andar, ver essas coisinhas Eu não sou boa Eu não sou uma boa cozinha Tem uma cestinha com perfume Chão Perfume? Isso aqui é perfume? Como você sabe? Consegui o Mac pra senhora Só você ver Vários pensões de cama passaram pra cá Obrigada Deus abençoe Eu te dei muitos anos de vida e saúde Porque você é um menino novo E um menino cabeça E um menino que entrou na minha vida E fez tudo isso Vou virar seu neto agora Aproveite sua casa Olha lá e vê essa cozinha Essa cozinha Eita Olha o chocolate Chocolate É um menino Tudo bom É um chocolatinho Vamos até comer Meu Deus Como eu cheguei a esse ponto Mas olha aí Eu sou o teu Vitória E isso é muito bom E agora Dona Alba Sentada nesse sofá Aqui na sua sala nova Agora Qual vai ser A vida daqui pra frente Quais são as expectativas Que as pessoas têm? São as boas E lutar mais um pouco pela saúde Tão um pouco depilitada Mas esperança que o amanhã seja melhor Nada como um dia após o outro Tu já imaginava, Dona, que seria Tipo, dessa forma? Como é que tu tava imaginando Pra entregar essa família? Não, não imaginava Foi muito além Olha os produtos Eu quero muito agradecer Ah, não vai Por tudo mesmo Por cada cantinho Cada detalhe Foi surreal mesmo Eu não esperava tudo isso Era impossível E agora Você conseguir deitar Na sua cama Na sua casa E saber que a sua mãe Agora tá bem Tá segura Confortável Qual é o sentimento Que tu sente Agora sabendo que isso é real Não era mais uma hipótese Agora é real Feliz, né? Eu sinto muita paz Muito além De ver que ela tá beijando E o que que a tua mãe Representa pra ti? Tudo Foi por isso que Durante muitos anos Você lutou Só o... Exatamente Quantos anos tu tem hoje? 26 São 26 anos E hoje 2024 Esses sonhos Toma na verdade 26 Feliz, né? E o que que a mama Representa pra senhora? É minha filha, né? Eu tenho mais dois filhos Mas ela que tá mais perto de mim Eu tenho uma filha que mora no Rio Ela representa Ela representa a minha filha Mas eu quero que não queira É filho E ela que tá mais perto Entendeu? De mim é ela Eu sou esse bichão Que bichão Agora vão poder Perguntas simples Respostas óbvias Tem outra edição de Ó Juninho Subiu todos E tem treco na gaiola Que eu não posso deixar solto Porque tem medo de fugir E se perder por aí sozinha E a senhora gosta muito deles É como se fossem seus segundos filhos Meu Deus Eles tão presos em carceria privada Tem um lugarzinho pra ele Vai poder Eles tão presos na gaiola Que antes não tinha nem como brincar de bolinha Não dava pra não fazer nada Bolinha que caia e subia na barulha Jogar com uma bolinha Nunca vai brincar com os gatinhos Ô Quem vai ser aluno Não tinha bolinha que dava jeito E xixi Nossa imagina o xixi Que mijava nas roupas dela O bando O papo Tá gostando desse papo Entrevista, esse talk show Eu pretendo ser aluno da mãe É um netinho pra ir Dona Alba É pra mim seria bom né Que ser aluno da netinho pra Será até um pouquinho de trabalho O marido tá nos bastidores Só ouvindo isso Bora fazer o filhote Ai eu queria muito Muito agradecer vocês Faz o filhote aí agora Na frente da dona Da Alba Eu hein É isso Gui Fazendo as intimidades Que papo é esse Deixa os dois na hora Eu hein Que vergonha E bora É solução assim como você pensava É solução sim gente É solução sim gente O que que hoje você pode dizer Pra quem tá assistindo a gente Pra não desistir E sempre persistir Que uma hora chega E ela chegou pra mim E eu queria realmente Te agradecer por tudo Tudo mesmo que você fez A sua equipe maravilhosa E sem vocês Nada disso seria possível Eu não sei nem como Te agradecer Eu tenho palavras Pra te agradecer Obrigada Falar obrigada Né mulher Obrigada E pronto Aquela situação Que a senhora poderia falar Pra quem tá passando por isso Aquela mesma situação Que a senhora pensou Olhando pra aquela câmera Obrigada E O último Cadê o Dona Porque nada pra Deus É impossível Porque O Deus que fez Você Chegar até a mim Pode fazer através de mim E meu Porque tipo assim Às vezes eu fico com Com vergonha De falar Minha primeira vez Assistindo a live Seu react Vai pro YouTube Manda beijo Pra minha mãe Vamos ver Acho que sim Se acosentou Semana passada Olha o beijo Pra Sandra Parabéns Acho que sim Vamos ver Cadê o Dona Cadê o dinheiro Pra gatinha Poder se alimentar Hudson Mandou sete reais Loba Porque o seu programa Na vida Não é de react Seria a sua cara Tenho a impressão Que você não está Muito feliz Não com esse formato Pois é Deveria Fazer react Até no programa Fazer react Não Poderia ter react De algumas coisas Mas não O tempo todo Olha aí o Juninho Atrapalhando Meu hein Juninho E as pessoas Tem que entender O seguinte Tem que perder A vergonha O medo Entendeu Porque pra mim Foi difícil Então Sarah Pode falar Pra essas pessoas Que passam por isso Minha mão está no pau Do Gui Acreditar Ter fé Ter fé A Bíblia Sagrada Ali cheia de E o milagre Vai acontecer Foi um milagre Na minha vida Pode ter certeza Que o que aconteceu Comigo Tem condição De acontecer Na mão do Na perna do Gui E fé Que acontece E é assim Que eu finalizo Mais uma história Sendo contada Pra vocês Da vida real A gente imagina Que essas pessoas Chegaram nessa situação Porque quiseram Mas toda aquela situação É só um detalhe E essas pessoas Já tiveram Suas vidas normais Suas histórias E antes de tudo isso Elas tinham uma vida São pessoas Não é só uma casa Suja Acumulada Por detrás De tudo isso Existe É isso aí Existe Por detrás De tudo isso Existe Uma pessoa